Então eu coloquei aqui o gráfico de cinco janelas, e há muitas outras, mas aqui elas estão no domínio do tempo, aqui está tempo, e aqui elas estão no domínio da frequência, calculada a magnitude das respostas em frequência dessas janelas, se quiser entendê-las como sistemas, mas também pode se entender como sendo a magnitude das transformadas de Fourier dessas janelas. Então, observando aqui no tempo, qual é a característica da janela retangular? Aqui eu estou plotando só os valores não nulos, então são 1, e aí fora dessa faixa aqui é 0. E eu estou centrando aqui no tempo, que é 16, mas também vocês podem entender, essas janelas não confundam isso, como elas estão centradas em 0, certo? Aqui foi só uma questão de conveniência plotar desse jeito. Mas vejam, a janela de Heming, que é essa janela verde aqui, ela tem um comportamento de atenuar os valores próximos das bordas. E todas elas vão ter isso, né? A de Heming, que é em vermelho, também tem, sendo que a de Heming não chega a 0 nos extremos, a de Heming chega a 0. A de Kaiser, ela também tem uma atenuação que chega a 0 aqui. E o que a gente chama de Flat Top, ou seja, a gente vai ver que no domínio da frequência, ela tem um comportamento de ser flat, ou seja, ser constante em torno do nível DC. Ela é uma janela um tanto diferente das outras e tem essa característica. Então, olhando para as DTFTs, aqui eu não me preocupei em normalizá-las para terem todos o mesmo ganho. Então, umas têm no nível DC aqui um valor maior. Mas dá para perceber aqui a janela retangular, a janela de Heming, ela tem essas que são chamadas de Side Lobe, num valor um pouco maior que a de Heming, que está em vermelho, cujos Side Lobes vão decaindo com a frequência. A de Heming não tem essa característica, nem a de retangular é tão pronunciada. A gente vai ver que isso tudo são características, mais adiante a gente vai comentar das janelas e que são úteis, dependendo da aplicação. E como eu tinha dito sobre a Flat Top, dá para observar aqui que essa em roxo magenta, ela é meio constante, ela é bem plana aqui em torno do DC e ela tem essa característica de ser bem larga, o que é o lóbulo principal dela, é bem largo, quando comparado ao lóbulo principal da janela retangular. Então a gente vai ver que isso é uma desvantagem, esse lóbulo principal ser bem largo, para algumas aplicações.